Vamos ter dificuldade em conseguir fazer um bom jogo, mas vamos tentar fazer um bom jogo. Temos possibilidades de poder também ganhar. Agora há dados que também apontam para que haja algum nervosismo. Ainda hoje li que o ano passado a equipa era muito indisciplinada e citavam-me a mim também. Esqueceram-se de citar, por exemplo, que a equipa mais disciplinada da Liga até ao ter saído a Vitória de Setúbal era a Vitória de Setúbal. Também sabem que o campeonato não está resolvido e também sabem que não podem perder no Resteu. E nós vamos fazer tudo para poder ganhar o jogo, evidentemente.